difícil. De qualquer maneira, o tema que nos traz aqui nessa manhã, nesse dia de prosseguirmos os nossos trabalhos, como diz o Marcelo Cairala, vamos manter a nossa dignidade trabalhando, é o tema do pagamento. E no tema do pagamento, eu fiz um pequeno roteiro para vocês, e esse pequeno roteiro foi exibido na aula passada, e esse roteiro mostra que eu vou trabalhar o pagamento a partir de uma sequência. Primeiro, quem deve pagar o solvens, depois a quem se deve pagar o accipiens, depois o objeto do pagamento, depois a quitação, depois o lugar do pagamento e depois o tempo do pagamento. Essa é a nossa sequência de temas. Nós já trabalhamos quem deve pagar, o solvens. Então, na aula de hoje, nós vamos prosseguir com a quem se deve pagar, que é a figura do accipiens. Como vimos no nosso último encontro, o pagamento deve ser feito ao credor ou ao seu representante. Se eu não fizer o pagamento nem ao credor nem ao seu representante, eu pago mal. Pagar mal significa, pagar mal significa que o pagamento não exonera o devedor. O devedor continua obrigado ao pagamento. Mas, diz o Código Civil, que o pagamento feito a quem não é credor exonera o devedor, libera o devedor, é eficaz se o credor confirmá-lo, a chamada ratificação ou se o devedor provar que o pagamento reverteu em proveito do credor. Ou seja, eu paguei para pessoa errada, mas o dinheiro reverteu em proveito do credor. Foi aí que nós paramos no nosso último encontro pré-páscoa. Existem ainda duas situações em que o pagamento feito a quem não é credor pode produzir efeitos, pode liberar o devedor. Então, eu vou repetir. Existem duas situações em que o pagamento feito para aquele que não é o credor, que não é o representante, pode liberar, pode ser eficaz, com relação ao devedor. Para isso, nós temos que estudar dois dispositivos. Os artigos 309 e 3010 do Código Civil. O artigo 309 do Código Civil vai dizer que o pagamento feito de boa fé, o pagamento feito de boa fé, ao credor putativo é válido. Ao credor putativo é válido. Ainda que provado depois que não era credor. Então, vamos decompor o tipo legal. Vamos decompor o tipo civil. Quem é o credor putativo? Credor putativo é o credor aparente. É aquele que, aos olhos do mundo, parece ser credor, quando na realidade não o é. Putare, do latim, quer dizer imaginar. E, portanto, as pessoas acreditam que aquela pessoa é credora, quando não é. O exemplo melhor de todos é na sessão de crédito. Simão cede o crédito para Marcelo Cairala. Marcelo Cairala é o atual credor. Só que Marcelo e Simão não comunicam a terceiros nessa sessão. Aos olhos do mundo, o sedente Simão continua credor. Credor aparente, putativo, porque o credor real é o Marcelo. Nesse momento, nós temos duas figuras. O credor real, o sessionário, e o credor putativo ou aparente, o sedente. Que é a mesma coisa que acontece quando o pai morre, deixa um filho e aquele filho é herdeiro e é tido por credor. Porque sucede o pai no crédito. Só que o pai fez um testamento deserdando aquele filho, tirando daquele filho o direito, a herança. E, portanto, aquele filho é um credor aparente ou putativo. Qual é o problema com relação ao credor aparente ou putativo? Se eu, devedor, pago ao credor putativo, estando de boa fé, leia-se, ignorando a putatividade, ignorando o fato que ele não era credor, o Código Civil diz que quem paga ao credor aparente, de boa fé, ao credor putativo, de boa fé, paga bem. Quando a lei diz o pagamento é válido, troquem aí no caderno, troquem aí no computador, digam o pagamento é eficaz. Ou seja, se eu desconhecia a putatividade, o pagamento libera o devedor. Não é uma questão de validade, como eu disse na aula passada. É uma questão de eficácia. O pagamento libera o devedor. Contrário senso. Se eu pago ao credor aparente, sabendo que ele não é credor, eu paguei mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, senhores, o que acontece quando eu notifico o devedor da sessão de crédito? Quando eu notifico o devedor da sessão de crédito, o devedor só pode pagar ao sessionário, porque ele sabe que o sedente não é mais credor. Ele vai e paga ao sedente. Pagou mal, porque ele não estará liberado. O pagamento não será eficaz. Uma fé, aqui, significa só e tão somente que o devedor pagou a quem ele sabia não ser o credor. Agora, temos um problema prático nessas duas hipóteses. Primeira hipótese. O devedor de boa fé paga ao credor aparente ou putativo. Pela lei, ele está liberado do pagamento. Agora, vou lançar uma questão para a gente responder aqui no chat. Se eu pago ao credor putativo ou aparente de boa fé e eu, devedor, estou liberado do pagamento, nós temos um problema prático. Que o credor real não recebeu do Simão, devedor. E se o credor real não recebeu do Simão, devedor, e o Simão não pagou mal, pagou bem e não pagará novamente? Pergunta óbvia. Respondam no chat, por favor. De quem o credor real cobra a dívida? Já que ele não pode cobrar do devedor, porque o devedor está exonerado. Respondam aqui para mim, no chat, de quem cobra o credor real. Claro, o credor real só pode cobrar do putativo. Fechada a questão. Vocês foram muito bem. Segunda hipótese. O devedor sabe que não deve pagar ao sedente, porque ele foi notificado da sessão. E ele vai lá, sabendo disso, e paga ao sedente. Nesta hipótese, como ele agiu de má fé, ele sabia que não podia pagar ao sedente, o sessionário pode dele cobrar. Isso que o sessionário cobra. E o devedor paga, primeiro ao sedente e depois ao sessionário. Ele pagou duas vezes. O devedor que pagou ao sedente, sabendo que o sedente não era credor e pagou mal, tem algum direito? Ou ele vai ter que pagar duas vezes, uma para o sedente e uma para o sessionário? Qual seria o efeito da segunda hipótese do devedor estar de má fé e pagar ao sedente primeiro, que é o credor putativo, e depois ao sessionário, que é o credor real? O que pode fazer o devedor nessa hipótese de duplo pagamento de má fé? Vocês podem dar duas respostas. Simão, como ele pagou duas vezes, ele agiu de má fé, ele vai ter que ficar sem o direito a nada. Ele vai perder o pagamento que ele fez ao credor putativo. Essa é uma primeira leitura, que me parece que é a história que defende o Mike e que defende a Beatriz. Me parece que é isso. Se estava de má fé, perdeu o playboy. O sistema não aceita má fé. É, mas aqui nós temos um problema que o Alcides levanta. E que o Fábio levanta. Ele pode cobrar do putativo? Nós temos duas questões em choque. A Melina diz, não pode porque ele agiu de má fé. É uma leitura viável. Diz o Alcides, pode porque ele agiu de má fé. Pode para evitar o enriquecimento sem causa. Então nós temos em choque dois princípios. E o Código Civil, quando faz isto, ele faz uma escolha de sofia. Ele escolhe um mal menor. Ou ele prestigia o enriquecimento sem causa, ou ele prestigia a má fé. Prestigiar o enriquecimento sem causa é dizer, pode enriquecer sem causa o credor putativo. Prestigiar a má fé é dizer, você devedor que ajude má fé pode cobrar. Do credor putativo. Então eu pergunto a vocês, querem refazer a opinião? Vocês acham que o Código vai prestigiar a má fé e permitir a cobrança do credor putativo pelo devedor? Ou vai prestigiar o enriquecimento sem causa e dizer, pode enriquecer sem causa e o devedor nada cobra? Qual das duas vocês acham que o sistema acaba prestigiando? Aquele que agiu de má fé permitindo a cobrança ou admite o enriquecimento sem causa? Prestigiar o enriquecimento sem causa. É, o Mike é contra a má fé de qualquer jeito. O problema aqui, Mike, é que o sistema jurídico brasileiro, sempre que tem que resolver um choque de conflito entre má fé e enriquecimento sem causa, ele pune, ele quer evitar a qualquer custo enriquecimento sem causa. Por exemplo, nas regras sobre a posse, matéria do terceiro ano de vocês, vocês vão ver que a lei dá direitos ao possuidor de má fé. Sim, por exemplo, ao reembolso pelas benfeitorias necessárias. Mas, irmão, o sistema prestigia a má fé, o sistema prestigia a má fé para evitar o enriquecimento sem causa. Não é que o sistema é fã da má fé, mas o sistema olha qual é o mal menor, dar um direito ao devedor de má fé ou garantir um enriquecimento sem causa ao credor putativo. E o sistema opta por deixar que alguém de má fé tenha a repetição do indébito. Fechado isso, senhores? Mesmo de má fé, o devedor pode cobrar do credor putativo para não ter que pagar duas vezes. Vou falar pela última vez. Então, Simão, o sistema dá direitos a quem age de má fé? A quem age de maneira torpe? Sim, para evitar o enriquecimento sem causa. Todos compreenderam a dimensão do artigo 309 do Código Civil? Por favor, ponho o ok de vocês. Não, não é uma escolha do credor, Alice. O devedor que pagou de má fé escolhe se cobra ou não do credor putativo que ele pagou. A escolha é do devedor, que pode dizer eu não quero cobrar, quero pagar duas vezes. Ou quero reaver o que eu paguei do credor putativo. Portanto, o que há é um sistema que dá direitos a quem agiu de má fé. O que é estranho, porque a torpeza deve ser repudiada. Mas o enriquecimento sem causa é considerado o mal maior. Depois diz o Código. Vamos para o próximo dispositivo. O próximo dispositivo, ele é interessante, porque ele vai tratar do pagamento feito a credor incapaz de quitar. E o artigo 310 vai dizer que, novamente, reparem, não vale, vou seguir o texto da lei, não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Vamos parar aqui, na primeira parte da regra, porque aqui eu já tenho que fazer uma nota com vocês. Segundo o texto do Código Civil, não vale o pagamento feito ao credor incapaz de quitar. Eu não posso pagar a um menor de 10 anos. Eu tenho que pagar ao seu pai ou mãe. Eu não posso pagar ao menor com 17 anos. Aliás, eu não posso pagar ele sem assistência dos seus pais. Porque na hora de dar a quitação, o menor com 17 anos dará a quitação assistido por seus pais, seu pai ou sua mãe. E quando a lei diz não vale, as pessoas podem ter uma dúvida, que aliás é a mesma do valer do 308, é a mesma do válido do 309, é a mesma dúvida que os senhores podem ter. Simão, se o pagamento não vale, porque é feito a pessoa incapaz, Esse pagamento é nulo, anulável ou simplesmente ineficaz? Nulo, anulável ou simplesmente ineficaz? Eu pergunto a vocês, pelo que nós discutimos até agora, se eu pago a uma pessoa incapaz, esse pagamento, segundo a lei, não vale. Então, eu lhes pergunto, esse pagamento feito ao credor incapaz de quitar, ele seria inválido, nulo ou anulável, ou simplesmente ineficaz? Vamos ver vocês entenderem o debate que eu quero travar com vocês sobre o artigo 310. Porque a parte final vai dizer, se o devedor não provar que em benefício dele, efetivamente reverteu. Então, a Gabriela diz que o pagamento feito ao menor de 12 anos, diretamente pelo credor, é ineficaz. O Alcides diz que é inválido, porque a gente capaz faz parte da validade. O Mike diz que é ineficaz. Alguém mais quer contribuir com a discussão? Ineficaz, diz o Mike. Reparem, reparem um detalhe. O Alcides teria razão que, na regra geral, o pagamento feito por incapaz, os negócios jurídicos praticados por incapaz, são negócios jurídicos inválidos. Ou seja, são negócios jurídicos... Eu já tirei a tela daí, né? Já tirei. São negócios jurídicos, se o pagamento é ato ou fato, Emanuel, isso é uma outra discussão, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos ler o artigo junto. Os negócios jurídicos praticados por incapazes, eles são realmente nulos ou anuláveis. Nulos, se praticados por absolutamente incapazes, e anuláveis, se praticados por relativamente incapazes. Mas, realmente, o Emanuel tem razão que, quando eu trato de pagamento, em algumas situações o pagamento pode ser compreendido como um ato ou fato jurídico, na natureza jurídica do pagamento. Isso vai ser objeto do terceiro seminário, se não foi desse segundo, que eu já não me lembro. Se foi desse segundo, já foi desse segundo, que vai ser amanhã discutido. Mas, de qualquer maneira, o que acontece aqui? O sistema não olha, o sistema não olha para a teoria geral, meu caro Alcides. O sistema faz uma opção de trabalhar o pagamento por incapaz no campo da eficácia. Então, efetivamente, os artigos 308, 309 e 310, aliás, quem diz isso é o enunciado do CJF, que o Henrique vai pôr na tela, 425, o enunciado 425, vai dizer que, nestas hipóteses, dos três artigos em comento, 308, 309 e 310, o pagamento é válido, porém ineficaz. Portanto, meus amigos, não caiam em tentação de dizer o seguinte, o pagamento feito a menor absolutamente incapaz é nulo e o pagamento feito ao menor relativamente incapaz é anulável. Isso não é correto. O pagamento feito a menor é ineficaz. Não libera o devedor. O termo valer, os artigos 308, 309 e 310, não significam plano da validade na teoria pontiana, mas significam apenas ineficácia do pagamento. Ih, será que o mouse vai falhar de novo? Espero que não. Simão, mas simplesmente ineficácia do pagamento. Obrigado, Jonathan, e obrigado, Marcelo, por terem lançado aí o enunciado 425. Simão, o que quer dizer a parte final do dispositivo? Se o devedor não provar que em benefício dele, dele quem, senhores? Incapaz, o pagamento ocorreu. Se o devedor provar que o pagamento feito a incapaz reverteu em benefício do incapaz, o pagamento é eficaz. Ou seja, eu pus entre aspas na lousa, o pagamento vale. O que isto significa? Se eu pago a incapaz, paguei mal. Posso ser obrigado a pagar novamente. Posso ser obrigado a pagar novamente. Se eu pago a incapaz e provo que o pagamento reverteu em benefício do incapaz, eu não posso ser compelido a pagar novamente. O pagamento é ineficaz. Não, o pagamento é eficaz. O pagamento libera o devedor. Simão, o que quer dizer reverter em benefício do credor? Que prova é essa que o devedor deve fazer? Ele diz, por exemplo, paguei 10 mil reais ao credor incapaz. Não poderia ter pago, mas o credor incapaz comprou um certo objeto que vale 10 mil reais. Ah, mas Simão, e se o pai do incapaz não quisesse que ele comprasse aquele objeto? A análise aqui não é subjetiva. Ela é objetiva. O menor tinha um crédito de 10 mil e agora ele tem um patrimônio, um objeto que equivale a 10 mil. Ele não pode cobrar nada do credor. Não pode cobrar nada do devedor. Porque ele teve um acréscimo patrimonial de 10 mil. Portanto, meus queridos amigos, é uma questão objetiva. Eu devo 10 mil ao credor incapaz. Eu dou os 10 mil a ele e ele paga prestações da casa própria dele mesmo. Ele está num financiamento esse menor, está comprando, ele vai lá e paga as prestações da casa própria. Ele teve uma vantagem patrimonial com o pagamento e não pode cobrar duas vezes. Agora, se ele pegou o dinheiro e se divertiu, gastou com bobagem, ou seja, foi lá e fez uma festa e distribuiu dinheiro para os amigos, nessa hipótese, o sistema não admite como eficaz o pagamento. Errado é quem aceitou o pagamento das prestações. Não, não, senhor. Se o incapaz que quita... Aliás, hoje, com a internet funcionando, a gente nem sabe quem está fazendo o pagamento, não há nenhum problema o incapaz pagar as suas dívidas com o dinheiro que recebeu. Ele é o incapaz que eu brinco consciente, maduro. O que a lei não admite é que eu dou dinheiro para o incapaz. O incapaz desperdice o dinheiro. Eu tinha uma piada que eu fazia na aula presencial sobre como o incapaz desperdiçaria o dinheiro, mas aí realmente é uma piada para maiores de 18 anos e é uma piada que eu já não posso fazer telepresencialmente nem por EAD como quiserem, tá certo? Mas o que o menor não pode é desperdiçar o dinheiro. Dito isto, nós temos um último dispositivo é um julgamento subjetivo. Por isso que eu não vou fazer um julgamento subjetivo. Eu vou dizer, houve acréscimo patrimonial ao incapaz, Mike? Houve. Porque ele comprou um objeto de 10 mil. Ele trocou crédito por 10 mil em dinheiro. Aí eu não posso cobrar duas vezes, porque o dinheiro reverteu em benefício do incapaz. O menor devia 10 mil. Com o pagamento que eu fiz a ele, ele já não deve mais 10 mil, não. É também uma questão objetiva. Ele teve um enriquecimento pagando dívidas. Portanto, Mike, eu vou olhar se houve acréscimo patrimonial ou se houve decréscimo de dívidas. Tá bem claro isso? Então, claro que ele pode ter consumido arroz e feijão com a dívida. Alimentos. Alimentos é patrimônio. Ele teve um acréscimo patrimonial comprando arroz e feijão com a dívida. E, portanto, ele não pode cobrar duas vezes. Se eu não conseguir provar esse acréscimo patrimonial, essa vantagem patrimonial, eu paguei mal e pago duas vezes. O último artigo interessante sobre o AXIPIENS, e nós vamos entrar agora, depois desse artigo, no tema do objeto do pagamento, que é um dos temas mais lindos de todo o dia de desobrigações, é o artigo 311. O artigo 311, ele traz uma situação interessante, que é a seguinte. Diz o artigo 311 do Código Civil. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Isso significa o que meus amigos e minhas amigas? Eu posso ter uma situação que eu não tenho como esperar o devedor para me pagar. Então eu vou sair de casa, o devedor vai levar o aluguel até a minha casa, essas dívidas são chamadas de portáveis, como nós vamos ver no lugar do pagamento, só que eu não posso esperar. Eu sou médico, sou credor, sou médico, tenho uma cirurgia marcada e preciso fazer a cirurgia. Então eu digo, devedor, eu não estarei lá para te receber, mas eu deixei o recibo com o meu filho. Nessa hipótese, reparem, eu vou ter o pagamento, eu vou ter o pagamento entregue ao filho do credor, mas o filho do credor dá o recibo ao devedor. Reparem que nessa hipótese, quitação é o recibo, eu tenho uma presunção de que é eficaz o pagamento, novamente eu estou no campo da eficácia. Novamente eu estou no campo da eficácia. É eficaz o pagamento, libera o devedor, se eu pago a quem porta a quitação. Eu pago a quem porta a quitação. Eu pago ao portador da quitação, aquele que tem o recibo, outorgado pelo credor. Então vocês podem me responder aí. Se eu pago a quem não é credor, mas porta a quitação, o pagamento é eficaz ou não é eficaz? É eficaz por presunção. É eficaz por presunção. É por isso, senhores, que quando eu vou viajar, eu posso dizer assim, imobiliária, nesses três meses que eu vou estudar na Europa, fazer minha pós-graduação, você vai receber o aluguel. Eu aviso ao devedor, devedor, pague na imobiliária. Ele chega na imobiliária, a imobiliária dá ao devedor do aluguel o recibo por mim assinado, o recibo por mim firmado. Dito isso, só um pequeno problema. O artigo 311 diz que o portador da quitação está autorizado a receber o pagamento, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção dali resultante. Ela é uma presunção simples ou iuris tanto. Ela é simples ou iuris tanto. Iuris ou júris, vocês escolhem a grafia do latim. Isso quer dizer o que, meus amigos e minhas amigas? Que o fato de eu pagar a quem porta a quitação como regra me libera do pagamento. porque eu paguei aquele que tinha a quitação outorgada pelo credor. Mas como a presunção é simples, o credor pode provar que apesar de alguém portar a quitação, aquela quitação não é válida. Por exemplo, por exemplo, imagine que alguém falsifica a minha assinatura, vai até a porta do devedor e diz vim receber pelo Simão. O devedor tem que achar aquilo estranho, porque eu nunca mandei ninguém receber por mim e eu sempre espero o devedor ir buscar o pagamento na minha casa ou depositar na minha conta. E de repente vem alguém que é um terceiro, o Kairala, com um instrumento de quitação. A hora que o devedor olha aquela assinatura, ele tem os outros recibos, aquela assinatura não tem nada a ver com a minha própria. Há, nesse caso, uma chance de o credor provar que quem portava a quitação não podia portá-la. E, portanto, o pagamento feito pelo devedor é ineficaz. Senhores, de quem será o ônus da prova de provar que o pagamento feito a quem porta a quitação não é eficaz. O ônus da prova será do credor. O credor tem que provar que o portador da quitação não poderia receber o pagamento porque a assinatura era falsa. Por exemplo, porque aquela cobrança pelo portador da quitação não seguia a lógica dos pagamentos naquele contrato. O ônus da prova é do credor. Então, Simão, vamos acabar o accipiens? Vamos. Vamos acabar esse ponto que é o ponto que eu chamei aqui na nossa conversa de 1.2 a quem se deve pagar? Vamos acabar esse ponto. Se eu estou diante de uma situação em que eu não posso receber o pagamento e eu não quiser dar poderes para alguém receber em meu nome uma procuração, basta que eu deixe o recibo que dá quitação para deixe o recibo com um terceiro. O terceiro munido da quitação pode de maneira eficaz receber o pagamento porque está munido da quitação. Eu acabei assim o item 1.2 a quem se deve pagar e após a nossa pausa para o café eu vou para o item 1.3. O Gustavo pergunta o terceiro que porta a quitação é um procurador? Não necessariamente. Eu posso não dar a ele poderes de mandato. Eu posso simplesmente transformá-lo em anúncio da minha vontade e dizer está aqui a quitação recebe por mim. Ele não é necessariamente Gustavo um procurador. Meus amigos são 8 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Posso dar por encerrada esta parte da aula fazermos o intervalo e voltamos depois do café para o item 1.3 que é um dos mais interessantes que é o objeto do pagamento? Alguma dúvida até agora ou tudo em ordem? Alguma dúvida até agora? Nós estamos voltando Bianca em média 8h10. Eu tenho feito intervalo de 10 minutos. 8h10 se eu me atraso no meu café é 8h15 mas tem sido 8h10 o horário tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então tá bom. Se tudo vai bem como diz a música que o Marcelo Caíra adora Tu va très bien se tu va très bien fazemos uma pausa e voltamos para prosseguir com a matéria. Até daqui a pouco senhores e senhoras.